Menino relata muito sangue e desespero após ser ferido por tubarão em praia de Ilha Comprida, São Paulo. Incidente com criança ocorreu em Ilha Comprida, no litoral de São Paulo. Menino foi conduzido a upa da cidade, onde levou pontos na perna. Assista agora em Últimas Notícias. O menino de 11 anos, que foi ferido por um tubarão enquanto estava no março em Ilha Comprida, no litoral de São Paulo, relatou ao G1, que entrou em desespero ao ver o ferimento causado pelo animal. Carlos Alexandre Oliveira Marques foi socorrido na unidade de pronto atendimento, upa, da cidade e levou pontos na perna. O incidente ocorreu por volta das 12 horas desta segunda-feira, 15, na Praia do Boqueirão. Segundo a Prefeitura, o animal tratava-se de um cação. A criança estava no março, brincando com um primo e o irmão mais velho, quando viu o tubarão na direção de sua perna. Estava eu, meu irmão e meu primo. A gente estava lá nadando, até que, do lado, ouvimos uns homens gritando tubarão, tubarão. A gente ficou desesperado e tentamos sair. Meu primo saiu também, e eu não conseguia correr direito. Meu irmão ficou me esperando. Daí, eu comecei a sentir uma dorzinha na minha perna, olhei e vi que tinha uma barbatana, que era um animal meio azul, tipo tubarão. Eu fiquei balançando a perna, aí caiu, e corri rápido para sair, relembra. Segundo o menino, em seguida, um homem pegou em sua mão e perguntou se ele estava bem. Eu disse que não, que minha perna estava doendo, e ele me carregou até o salva-vidas, diz. Depois, chamaram uma ambulância, e ele foi conduzido a UPA. Ainda de acordo com o menino, tudo aconteceu muito rápido. Quando a gente viu, já estava muito perto de nós. Até que foi pequeno o corte, mas quando olhei, estava saindo muito sangue, então fiquei desesperado, achando que coisa pior tinha acontecido. Só que depois que os médicos limparam minha perna, vi que não precisava ficar preocupado, relata. O contato com o animal, chegou a rasgar um pedaço da bermuda do menino. Agora, Carlos afirma que evitará sempre passar da altura do joelho quando estiver no março. Quando entrar no março, não vou sair do joelho para baixo, se passar do joelho, eu volto. Pensar que, do nada, um tubarão ali do meu lado, foi um susto grande. Veja também. A criança mora no interior de São Paulo, e estava na cidade a passeio, visitando o pai, que mora em Ilha Comprida. Em entrevista ao G1, o comerciante Celso Marques, relatou que o ocorrido foi um grande susto. Eu tirei o dia, para curtir com eles filhos, porque depois do almoço eles iriam embora. Estávamos indo para a praia, e como não deu, para levar todas as coisas, retornei para minha casa para pegar o restante. Quando estava voltando, meu filho mais velho veio correndo e falou Pai, pai, o Carlinhos foi atacado por um tubarão. Fui ao encontro dele, e quando cheguei lá, o salva-vidas já estava fazendo o resgate dele, e levando para o PS, conta o pai. Celso diz que só viu o filho, já medicado, na UPA. Aí que eu vi a coxa dele, levando pontos. Ele também tomou um soro na veia, por conta da dor. A gente que mora aqui na ilha, não é acostumado a ter esses acidentes diariamente, com tubarão então, eu fiquei muito assustado. Segundo o comerciante, normalmente ele recomenda aos filhos, para tomarem muito cuidado para não se afogarem, mas nunca imaginou que poderia ocorrer um incidente envolvendo um tubarão com um dos meninos. Nas redes sociais, o pai até fez uma postagem de agradecimento pela vida do filho após o ocorrido, afirmando que o menino ter tido apenas, um ferimento leve foi um livramento. Em nota, a prefeitura afirmou que um cardume de cações, em deslocamento do sul para o leste do país, esbarrou na criança e a feriu, causando uma lesão sem gravidade na perna esquerda, segundo informações do sargento Nunes, do Corpo de Bombeiros, que acompanhou a ocorrência. De acordo com a administração, a criança foi atendida na unidade de pronto atendimento e levou pontos na coxa esquerda. Para o sargento, o cardume estava em deslocamento na zona de arrebentação de ondas, o que não é normal, pode ter se assustado com o movimento de banhistas e esbarrado na criança, causando ferimento. Geralmente, segundo o bombeiro, os cardumes se deslocam em áreas mais profundas. Pelo deslocamento ter sido rápido, não houve interdição ou ação preventiva nas praias. Ao G1, o biólogo marinho Eric Comin explicou que, observando as imagens, identificou tratar-se realmente de pequenos cações, que são tubarões. Não existem acidentes com tubarões, digamos que possam ocorrer incidentes, porque nós, seres humanos, não fazemos parte da cadeia alimentar. Os animais estão ali no ambiente natural deles, O que pode acontecer, é que algum animal deu à luz, porque ali é um grande berçário de espécies marinhas, diz. De acordo com o especialista, o esbarrão de um tubarão pode causar um ferimento. Os tubarões possuem dentículos dermipidérmicos, que são como se fossem uma lixa então, quando passam, podem raspar. Eles tubarões têm medo, e quando entramos na água, normalmente costumam correr, relata. Segundo Comin, o animal é chamado de cação, porque é vendido por pescadores. Mas, é uma carne que precisa ser abolida da refeição das pessoas, porque, além de ser uma espécie ameaçada de extinção, eles são topo de cadeia então, tem função importantíssima no ambiente em que vivem, e acumulam metais pesados, como mercúrio e chumbo, substâncias que, quando acumuladas no organismo do ser humano, podem levar as pessoas a terem demência, diz. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.